Olá pessoal do Portal R2S, tudo bem? Estou passando aqui para desejar para vocês um feliz ano novo, que este seja um ano muito produtivo para vocês, com bastante prosperidade, bastante saúde, bastante coisa interessante para a gente estar trabalhando junto. Antes da gente gravar mais um vídeo, eu vou deixar aqui para vocês que a gente tem mais uma continuação daquele passeio virtual que a gente está fazendo na parte de recepção das fábricas de ração, combinado? Então acompanha com a gente a próxima etapa. Um abraço e até logo! Outro ponto importante que eu quero mostrar para vocês aqui agora são esses cones vibratórios na saída dos cilos. O que acontece? Como o cliente está trabalhando com um produto que é com densidade muito baixa, que é o caso do farelo de trigo, e o farelo de soja, que ele tem uma quantidade de óleo muito grande, a probabilidade dele ter um produto parado no cone, principalmente nas paredes, é muito grande, e ele não conseguir fazer com que esse produto desça para dentro desse handler aqui, para ser jogado para dentro da fábrica de ração. Então, com o uso do cone vibratório, ele vibra e as paredes do cilo também ajudam a fazer com que o produto desça e não tenha esse tipo de problema. É uma solução muito eficiente, ela não é muito antiga, certo? Ela tem mais ou menos uns 4, 5 anos mais ou menos que ela está no mercado. E ela resolve bastante a questão de produto parado dentro dos cilos. O pessoal evita de ter que entrar lá dentro, ter que fazer limpeza, ter que ficar soltando esses produtos que ficam parados aqui nas paredes aqui. E na saída dos cilos, você tem uma comporta pneumática, que ela vai controlar o fluxo de produto que está saindo dos cilos para vocês. Como internamente na fábrica você tem todos os cilos interligados por sensor de nível baixo, nível médio e até nível alto, o mais comum até utilizar nível baixo e nível alto, então ele manda um sinal para essa comporta aqui, dizendo se ela pode abrir ou fechar e o tempo que ela vai permanecer aberta para que o produto possa escoar de dentro do cilo para dentro do cilo de dosagem que a gente vai ver posteriormente no próximo vídeo. Então, como todos os equipamentos são ligados para uma automação, ele tem sensores que vai dizer para ele, manda o produto para mim ou agora já basta, pode desligar, essa comporta tem que ser um sistema pneumático para que não tenha intervenção humana e não tenha perigo de sofrer vazamento ou até um entupimento dentro dos transportes. Então, saindo dos cilos aqui, ele vai passar por todo esse header aqui e vai cair dentro do elevador que vai jogar para dentro da fábrica de ração. Bom, então aproximando aqui do moinho de martelo, a gente tem os martelos, a tela do moinho de martelo fica logo aqui na frente posicionado, aqui a gente tem a entrada de ar que vai ajudar o ventilador que eu citei para vocês a ter essa circulação de ar dentro da câmara do moinho. E falando um pouco dos martelos aqui, eu vou até deixar alguns textos para vocês também que eu já escrevi anteriormente, um bom moinho de martelo, ele tem que ter os martelos revestidos com tungstênio, principalmente nessa parte superior dele aqui, onde eu estou passando para vocês, mostrando para vocês, que é a parte onde ele tem maior contato com os ingredientes, ou seja, ele vai resistir muito mais a dureza das matérias-primas que estão passando e a abrasividade. A gente tem bastante matéria-prima que é muito abrasiva. Um dos ingredientes que ele é pouco usado na parte de ração PET, ração para peixe, que é a casca de arroz, mas ele é muito utilizado como veículo em indústrias de premix. Então sim, se esse martelo não for revestido, em poucas horas ele consegue comer todo esse metal que está aqui e ele já tem que fazer a troca já desse martelo aqui, perdendo praticamente o dia de trabalho. Então por isso que é importante, nesse caso até, da casca de arroz, você revestir ele totalmente o martelo para que ele não tenha esse tipo de problema e possa ter uma durabilidade até maior. Então, saindo aqui do moinho de martelo, da câmara de moagem que a gente está aqui, o produto passa, porque ele tem um ventilador que eu mencionei para vocês, cai na caixa de expansão e o produto que estiver bom, estiver apto para a próxima etapa, que é o armazenamento dentro do cílio de dosagem, ele vai embora através dessa rosca e tudo que for particulado, tiver uma partícula muito pequena, ele vai ser captado pelos filtros manga e vai ficar armazenado aqui. É muito importante, até para o bom funcionamento do moinho, que essas mangas sejam limpas com uma certa frequência. Às vezes a gente chega em fábrica de ração e o cliente às vezes fala que o moinho perdeu bastante da eficiência dele no processo de moagem. Às vezes a gente começa a verificar, fazer alguns questionamentos, tentar entender o porquê que esse moinho perdeu tanta eficiência e um dos problemas está justamente dentro da caixa de expansão. Caso ele acumula tanta sujeira aqui dentro, tanto pó que ele faz a retirada durante o processo, que esse ventilador já não tem força mais para puxar as partículas aqui dentro do sistema de moagem e aqui dentro também não tem mais espaço para ele fazer essa coleta de pó. Então, dois pontos interessantes aqui. Primeiro, sempre verificar se a caixa de expansão está totalmente limpa, se não tem um excesso de pó acumulado aqui dentro e, com uma frequência, fazer a troca dessas mangas. Primeiro, você poderia a cada 15 dias trocar essas mangas, pegar umas novas e trocar, ela que é bem rápido de fazer isso, e essa manga que você está retirando, você pode lavar ela e reaproveitar em uma próxima troca. E isso você vai monitorando esse processo até verificar que ela está perdendo a camada de espessura dela, ela está ficando muito fina. Então, quando ela começa a ficar muito fina, aí sim é sinal que você tem que fazer a troca dela e comprar um conjunto de manga novo para o seu sistema de aspiração. Falando um pouco aqui de peça de reposição para esse equipamento aqui, que seria o primeiro equipamento que você vai ter na fábrica, que tem uma quantidade de peça de reposição frequente, seria, primeiramente, os martelos, que você tem que trocar com uma certa frequência, que ele vai ter o desgaste normal dele, conforme ele for trabalhando, e as telas que você vai trocar até com mais frequência do que os martelos. Porque, às vezes, você recebe pedra que vem na matéria-prima, ou você recebe algum pedaço de metal e ela acaba estourando e passando o produto com uma granometria muito alta. Existem algumas sugestões que a gente faz para poder melhorar isso e prevenir que você tenha uma perda muito grande nas próximas etapas, que, às vezes, é colocar um detector de metal ou colocar uma peneira rotativa antes da entrada nos equipamentos, principalmente do moinho, que é para retirar essas impurezas maiores, que seja metal, pedra, e com isso está prevenindo. Com um pouco mais de tempo, você tem que trocar esses discos, esses eixos que seguram os martelos também, é muito frequente você fazer essa troca. E, dependendo de outros fabricantes, você pode ter outras peças também que façam essa reposição. Bom, e para a gente finalizar, então, vou deixar essa última panorâmica aqui, que seria a nossa parte de recepção e armazenamento de matéria-prima, que, como a gente conversou, tem a moega, o silo, a granel, para armazenamento de grãos, os silos, ele pode ser a granel também de armazenamento, só que um pouco menores para farelos, e pode ser armazenado grãos também nele, como a gente conversou, e a nossa primeira moagem. Como eu comentei com vocês, tudo que chegar aqui na moega, a gente pode ou armazenar em algum desses silos aqui fora, ou pode armazenar ele integral, dentro dos silos de dosagem, ou pode já fazer uma primeira moagem, dependendo do tipo de matéria-prima que for, e, posteriormente, através desse elevador aqui, jogar para um desses silos de dosagem e armazenagem também. Combinado? Bom, então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, a gente tem muito assunto para falar ainda, tem muitos setores para a gente estar explorando, estar mostrando para vocês o conteúdo, estar mostrando algumas particularidades de cada setor, e, para você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, divulgue ele, ajude a compartilhar, a fortalecer ainda mais essa corrente, que cada dia tem crescido mais e mais, e não se esqueça de ativar as notificações no sininho, porque todas as vezes que chegar um vídeo novo, você vai ser avisado diretamente. Combinado? Então eu fico por aqui, um forte abraço, e até a próxima, pessoal. Até logo. E aí E aí Se inscreva no canal.